E aí, Tato? E aí, Daniel? Diego, Santana, Saelle Cara, um prazer imenso, cara. E aí, Moreno? Conte de novo aqui, velho. Valeu, mano. Todo mundo se divertindo, rapaz, aí? Vamos detonar essa pôrra! Vigilas, rapaz! Vigilas, rapaz! Vigilas, rapaz! Vigilas, rapaz! Vigilas, rapaz! Toma, resistência, vencedor Ofimigate, do renegade War War, war, circunstante Imodem, a dance of indigência A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL